Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe comigo Salmos 87. Veja que bonito. O fundamento dela está nos Montes Santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia, dentre os que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tio e da Etiópia se dirá, este nasceu ali. Sim, de Sião se dirá, esse e aquele nasceram ali. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, esse nasceu ali. Tantos cantores como os que tocam instrumentos dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Está vendo só que palavra maravilhosa sobre a cidade de Deus. A cidade que todos nós iremos morar. A cidade que todos nós iremos habitar. Maravilhoso é nós sabermos que nascemos ali. Nós somos de Deus. Quem é de Deus, nasce na cidade de Deus. Então, meu querido, prepara a sua vida. Prepara a sua alma para que você possa estar registrado no livro de habitante, de morador dessa cidade. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.